Você sabia que a Câmara de Montes Claros tem várias comissões parlamentares para analisar os projetos apresentados pelos vereadores e também pelo Executivo Municipal? Isso mesmo! As comissões parlamentares são formadas para analisar e dar parecer sobre os projetos em tramitação, sejam eles de autoria dos vereadores ou encaminhados pelo Executivo Municipal para análise e votação do Legislativo. As comissões podem ser permanentes ou temporárias. Na Câmara Municipal de Montes Claros existem 14 comissões permanentes. São elas a Comissão de Agricultura, Cultura e Turismo, Denominação de Vias e Logradouros Públicos, Educação, Ética Parlamentar, Esportes, Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas, Licitações, Legislação, Justiça e Redação, Meio Ambiente, Serviços Públicos Municipais, Saúde, Segurança e Direitos Humanos, e a Comissão da Mulher. Conheça os titulares de cada comissão acessando o portal. TV Câmara Montes Claros, Transparência e Cidadania.